Boa noite, meu povo, bora, bora, tá na hora, estudo bíblico, a Bíblia ensina, vamos que vamos, começando hoje nosso estudo número 5, Salvação, Pastor Lucas Laplaca na área, bem-vindo, bem-vindo, Willi, vamos lá, tá na hora de estudarmos sobre a Palavra de Deus, meu povo, cheguei, Rosnaldo, bem-vindo, vamos lá, convida aí os amigos, quem for assistir depois, fala, pastor, e aí, Rômeo, tudo bem? Beleza, vamos lá, hoje vamos falar sobre salvação, excelente tema, Rômeo, os nossos amigos que estão entrando aí, o Rosnaldo, o Willi, e os que estão também nos ouvindo na nossa plataforma do podcast também, né, Rômeo? Exatamente, vai estar no podcast também, olha a Liana aí, tudo bom, Liana? Grande Adriano, muito bom, a galera boa aí, conectada. Legal. Beleza, lembrando que a gente tá hoje na nossa quinta lição, já falamos sobre vários temas aí, bem interessantes sobre a Bíblia, estamos construindo um conhecimento, estamos disponibilizando esse vídeo da nossa live no nosso canal do YouTube, pra que mais pessoas possam ter acesso, e você possa compartilhar aí em vários meios, com os amigos, com os estudantes da Bíblia, pra que a gente possa, assim, disseminar esse conteúdo da Palavra de Deus, e também colocando no nosso podcast, né, tá lá o Central Cast, já temos lá alguns episódios, e vamos avançando cada vez mais nessa série. Vamos orar, então, e começamos, pastor? Muito bom, vamos sim, Rômeo, eu quero lembrar os nossos amigos aí, reforçando que você já tá falando aqui pra nós, né, convide o seu amigo pra estudar a Bíblia com a gente, é muito importante que nessas noites de terça e quinta, às 19h30, nós estejamos aqui com os nossos amigos pelo Instagram, pra estudarmos juntos a Palavra de Deus. É isso aí, vamos orar, então, e vamos entrar no nosso tema de hoje. Perfeito. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui, mais uma vez, realizando esta live, podemos estar reunidos onde quer que estejamos, agora podemos aprender mais sobre a Tua Palavra de Deus. Pedimos que agora nos abençoe nesse estudo, que aqui possamos aprender mais sobre esse maravilhoso tema da salvação, nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, 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 Rômeo, muito bom. Salvação, pastor! Que tema maravilhoso, né? Esse tema da salvação é um tema realmente que traz um impacto muito forte ao nosso coração, porque todas as vezes que nós estudamos sobre a salvação em Cristo Jesus, nós nos lembramos o quanto nós somos amados e o quanto Deus tem interesse na nossa felicidade eterna, meu amigo. Pastor, parece um tema simples, mas ele é bastante complexo, né? Eu me recordo com saudade que no Seminário de Teologia é um semestre todo só sobre esse tema, a matéria de soteriologia. A palavra é muito difícil, mas é a doutrina da salvação, né? A soteriologia. Exatamente. Hoje, claro, nós vamos fazer apenas uma introdução aqui, mas surgindo mais dúvidas e as pessoas também tendo o desejo, nós estamos à disposição, Rômeo, para ajudar. Pode mandar o direct, né? Para nós. Pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp da igreja. Você lembra qual que é o número do WhatsApp, Rômeo? Lembro. Esse está gravado no diretório Raiz. É 98341 3077. Muito bem. Então, você pode mandar pelo WhatsApp também alguma dúvida que talvez ainda não ficou aqui respondida completamente. Nós estamos aqui para crescermos juntos no conhecimento e na graça de Deus. Amém. Qualquer dúvida, então, coloque aí no chat, mande para a gente. Estamos à disposição. Vamos para a nossa primeira pergunta de hoje, então, pastor? Vamos lá, Rômeo. A primeira pergunta diz assim. Que provisão que Deus fez para salvar o ser humano, meu amigo? Essa é uma pergunta muito boa. Muito boa. E é um texto que muitos de nós conhecemos de cor, que é o texto de João 3,16. Vamos lá? Texto clássico. Vamos lá. Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui do lado. João 3,16. João 3,16. Que verso maravilhoso, né, Rômeo? Esse texto aqui, ele resume essa questão tão linda da nossa salvação que temos em Cristo Jesus, né? João 3,16. Então, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Maravilhoso, né? Que texto. Texto belíssimo. Deus, ele amou ao mundo, né, de tal maneira, ele amou tanto ao ser humano, né, que ele deu, ele deu o seu Filho unigênito. Essa palavra unigênito tem causado, quem sabe, algumas confusões por aí, né? A palavra unigênito, de acordo com o doutor Donald Carson, o doutor Donald Carson é especialista em gramática grega, né? E a palavra unigênito, do grego, é a palavra monogenês, ou monos, que vem de duas palavras. Monos, que é único, né? Genos. Então, único do seu tipo. O doutor Carson, ele traduz essa palavra como incomparável. Achei interessante, né? Monogenês, incomparável. Jesus é incomparável. Ele é o único, né? Único do seu tipo. Monogenês de Deus. Então, Deus enviou o seu único Filho, não no sentido de ser um só. O unigênito aqui é o único do seu tipo. Um ser incomparável. Pra quê, Rômeo? Pra quê? Qual é o objetivo de Deus enviar a Jesus? O texto bíblico diz assim, para todo aquele que nele crê. Então, olha, tem aqui a questão da crença, de acreditar. Todo aquele que crê não vai perecer. Que morte a Bíblia está falando aqui? A Bíblia está falando da morte eterna. O ser humano, ele passa por essa vida, infelizmente, ele enfrenta a morte em algum momento da vida. Porém, essa morte que nós enfrentamos, que nós muitas vezes nos despedimos das pessoas com muita saudade, ela é temporária. Porque Jesus Cristo, ele, quando diz aqui a palavra de Deus, todo aquele que crê em Jesus não vai perecer a morte eterna. Não vai. Não vai. Esse vai ter a vida eterna. Ou ele vai ressuscitar para ser transformado e viver a eternidade ao lado de Deus, ou ele nem mesmo vai passar pela morte. Porque nós estamos percebendo que Jesus em breve vai voltar. Os sinais estão aí escancarados para quem quiser enxergar. E logo Jesus virá para nos buscar. E aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo, crendo em seu retorno, aceitando a ele como seu Senhor e Salvador pessoal, esses não passarão pela morte, mas viverão eternamente, como resultado de aceitar esse sacrifício maravilhoso de Jesus. Amém. Amém, pastor. Muito bom. A segunda pergunta aqui fala assim, como Jesus descreveu a sua missão? Vamos voltar um pouquinho para Lucas capítulo 19, verso 10. Muito bem. Então, voltando aqui para Lucas capítulo 19 e o verso 10. Esse texto aqui, ele resume bem o objetivo. Qual é o objetivo de Deus? Então, Lucas 19, verso 10. Posso ler aqui, meu amigo? Vamos lá. Diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Muito bem. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu acho muito bonito esse texto. É maravilhoso. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, eles estão interessados em uma coisa. A nossa salvação. Amém. Não somos nós que encontramos a Deus. Existem pessoas que pensam assim, eu encontrei a Deus. Não. Muito tempo antes de nós tomarmos a iniciativa de irmos em busca de Deus. Antes, ele já vem em busca de cada um de nós. Porque a graça de Jesus Cristo, ela busca, ela persegue e ela alcança o pecador, aquele que sente a necessidade de salvação. Muito tempo antes de eu nascer, diz a Bíblia, em Efésios, no capítulo 1, por exemplo, ele vai dizer que muito tempo antes de eu nascer, Deus já havia feito esse plano maravilhoso. Me salvar e me dar a vida eterna. Amém. Amém. Que bênção. Muito bom. Pastor, prosseguindo aqui. A terceira pergunta fala, Jesus cometeu algum pecado? E a resposta está lá em Hebreus, Hebreus capítulo 4. Muito bom, Rômio. Vamos lá para Hebreus, então. Hebreus capítulo de número 4. É importante também que o nosso amigo tenha a Bíblia aí, né? Para poder ler, para poder conferir o texto bíblico, para poder comentar bem. É muito importante. Então vamos lá para Hebreus capítulo 4 e o verso 15. O que diz aí, querido? Hebreus 4, 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Muito bom. Muito importante esse texto. Rômio, precisa pensar naquilo que nós acabamos de ler aqui. Jesus, ele foi tentado na mesma essência que Adão e Eva e que nós somos tentados hoje também, né? Qual que é a essência do inimigo? A essência da tentação de Satanás é fazer com que a nossa própria vontade esteja acima da vontade de Deus. Essa é a essência, fazer com que a nossa própria vontade esteja acima da vontade de Deus. E a Bíblia, ela escreve com muita propriedade, né? O salmista Davi, lá no salmo 51, no verso 5, ele diz assim, Em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, nós nascemos pecadores. Nós não apenas cometemos o ato de pecar. Somos pecadores. Porque o pecado se limita àquilo que eu faço. O pecado tem que ver com aquilo que eu sou. Em minha natureza, pecaminosa. A natureza. O pecado não se limita a ser aquilo que eu faço. Pecado. Opa. Deu uma enroscada. Aí, agora voltou. Vamos lá. Teve... Ele teve... Teve um... Ok. Jesus, ele teve um nascimento sobrenatural. O capítulo 1, verso 35, fala que ele foi gerado, né? Pelo Espírito Santo ali, como um ente santo, separado. Nós percebemos que o nascimento do ser humano é diferente, com certeza, da forma como Jesus veio ao mundo. O Deus encarnado. Nós nascemos com esse vírus maldito que é o pecado. Repetindo, né? Pecado não é apenas aquilo que eu faço. Pecado tem que ver com aquilo que eu sou. O pecador. Porém, Jesus, ele, diferente de mim, diferente de você, ele não teve em si nenhum pecado. Nenhum pecado. Tá? Jesus, ele assumiu, forma humana, afetada. Vamos lá. Afetada pelo pecado. Cerca de 4 mil anos de pecado, né, Roma? Então, Jesus, natureza humana, ele sendo 100% homem e 100% Deus, né? Na parte humana, Jesus, por exemplo, sentiu frio, sentiu fome, Jesus sentiu cansaço, sono, fraqueza, né? Esteve sujeito a morte do ser humano e morreu por cada um de nós. Então, Jesus Cristo, ele foi afetado. Mas ele não foi infectado. Isso precisa ficar claro. Não havia nenhuma corrupção ou qualquer propensão para a maldade. Ok. Excelente, pastor. Então, vimos que Jesus não cometeu pecado e nos demonstrou essa possibilidade de vencê-lo, né? A próxima pergunta agora nos leva para o item número 4. Como Jesus pagou a dívida do homem? Bem, agora vamos lá para o Antigo Testamento, Isaías 53 e os versos 3 a 6. Esse que também é um texto clássico, né? Maravilhoso! Vale a pena ler todo o capítulo de Isaías 53. É um texto bem relíquido. Sim. Muito bem. O verso 6, é isso mesmo? Isso. Muito bem. Vou ler aqui, tá, amigo? Dizem. Dizem. Era desprezado e o mais rejeitado entre os vendedores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desado e fizemos caso. Certamente, ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas enfermidades e as levou sobre si. Nosso reputado por aflito, ferido de Deus, que foi formido. Mas ele foi traspassado pelas nossas regressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos faz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. O Senhor fez cair sobre a equidade de nós todos. Então, se Jesus tivesse qualquer imperfeição, ele não poderia ser o nosso Redentor. Ele não poderia ser o nosso Redentor. Por isso, nós entendemos que Jesus assumiu a sua forma humana. Os teólogos chamam de presa pré-lapsariana. Ou seja, presa de Adão antes da queda. E Jesus Cristo, agora, a Bíblia, o Predor, no capítulo 5, Respondendo a pergunta, como Jesus pagou a dívida do homem, né? Exato. Ele morreu na cruz para pagar o seu direito e o direito da minha salvação. Amém. O pecado, ele nos separou de Deus. Nem passamos através dele sermos justiça de Deus. Justiça de Deus. O Deuteronômio, Rômio, ele diz, no capítulo 21, verso 23, que aquele que morre no madeiro, esse é considerado maldito de Deus. Então, Jesus foi maldito de Deus. Por quê? Porque aquela cruz não era de Jesus. Aquela cruz era para ser a minha, a nossa morte. Porém, a Bíblia diz que Jesus vem e ele morre em seu lugar. Tem um pensador que diz que não foram os pregos, fizeram com que Jesus permanecesse preso na cruz. Fez Jesus permanecer ali, foi o amor dele por você e mim. Então, diante do contexto da entrada do pecado nesse mundo, Adão e Eva pecaram, se esconderam de Deus. Deus vem ao encontro deles, procura por eles, pergunte onde vocês estão. E agora, finalmente, depois de eles terem pecado, revela o plano da salvação. Diz o livro de Gênesis, no capítulo 3, o verso 21, que é feito uma vestimenta de peles. Ou seja, um animal é morto como uma consequência do pecado. E esse animal, esse cordeiro, ele aponta para Jesus. Lá no Apocalipse, onde no capítulo 13, o verso 8, lá diz que Jesus é rei de Deus, que foi morto desde a fundo. Então, no momento em que Jesus, ele mostra, ele revela o plano de salvação que foi feito antes da fundação do mundo. Opa! O pastor está colocando a ideia do plano da salvação que ele vem antes da própria criação. Não é isso, pastor? Isso, dá uma balançada. Então, o salmista, no capítulo 85, e no verso 10, diz assim que, na cruz, né? A justiça e a paz se beijaram. A justiça e a paz se beijaram. Mesmo que o homem clare do pecado, a justiça de Deus foi satisfeita, porque Jesus assumiu o nosso lugar. E a graça, a paz, encontrou lugar ali na justiça, porque Deus pôde dar a místia, ele pôde oferecer aos nossos primeiros. E ele oferece a nós hoje a oportunidade, a nova oportunidade de vivermos com ele para sempre. É maravilhoso demais pensar nesse sacrifício que Jesus fez para substituir você e eu em seu lugar. Ele morreu no nosso lugar. O lugar que era para ser nós humil, para que pudessem obrar o direito da nossa redenção. Amém. Maravilha, pastor. Vamos, então, para a nossa última pergunta. Que ato assegurou a nossa salvação? Um complemento, né? Em 1 Coríntios, capítulo 15, e os versos 20 a 22. Vamos agora lá para o Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 15, e os versos 20 a 22. Aprendemos aí sobre o sacrifício de Jesus e agora vamos fechar aí esse plano de salvação, né? 1 Coríntios 15, 20 a 22. Eu leio aqui? Vou lá. 1 Coríntios 15, a partir do verso 20. Isso, por bondade. Entramos agora aí no tema da ressurreição, né, pastor? A ressurreição. É isso mesmo, meu amigo. Sabe que a cruz do Calvário, ela não foi suficientemente fácil de fazer com que Jesus permanecesse ali naquela cruz. Ele agonizou, ele sofreu, ele foi humilhado. Finalmente, ele disse, está consumado, pagou-se o preço da nova ação, mas ele, ao ser morto e sepultado, a morte não conseguiu vencer. Ele ressuscitou. E o ato de Cristo mostra a nós que ele é vencedor também sobre a morte. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, o Deus vencedor, porque pagou, então, o preço do nosso... E nos deixou o exemplo de que quando aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 16. Esses que ressuscitarem, então, viverão para sempre com Cristo, para viver eternamente ao seu lar. Pastor, essa temática é realmente muito especial. Tem alguns outros pontos aqui abordados no estudo, que a gente vai disponibilizar, né? A gente coloca sempre o link para a pasta, né? Fica no Instagram, fica no YouTube, no podcast, sobre quem é o Salvador, sobre Jesus, sobre as consequências do pecado. Mas a essência de tudo que a gente aprendeu aqui é que Deus tem um plano de salvação para nós, né? E que isso envolve o sacrifício de Jesus e a vitória de Jesus sobre a morte no meio da ressurreição. Amém. Eu quero deixar um abraço carinhoso para Stephanie Moreira, mandou uma mensagem aqui, dizendo que está com saudade, um abraço para você e para a sua família e outros amigos, né? O Jesus colocou aqui, né, Rômeo? Deus sempre está à nossa procura. Então, é um prazer estudar a Bíblia com nossos amigos, com certeza. Muito bom. Pastor, muito obrigado. Quinta-feira temos mais uma exposição da Palavra de Deus aqui. Nós vamos agora passar para o nosso convidado de hoje. Cada estudo que temos feito, sempre concluímos com um convidado. E na quinta-feira estamos de volta. Beleza? Muito bem, meus amigos. Que Deus continue abençoando você no propósito de estudar a Palavra de Deus. Um forte abraço. Amém. Valeu, pastor. Obrigadão. Deixa eu aqui colocar agora o nosso convidado aqui, nosso amigo de hoje, Adriano. selecionar aqui. Cadê o Adriano? Peraí. Arrumar aqui para o Adriano poder entrar. Adriano, acho que tem que dar uma... verificar aí alguma coisa na sua conta que não está aqui entrando. Não sei se talvez não tenha que sair, entrar de novo. Ou... Deixa eu ver aqui. Não está realmente funcionando. Acho que tem que sair, Adriano, e voltar. E verificar se está lá no seguir, né? Seguindo o perfil aqui para poder te colocar aqui. Deixa eu verificar aqui. E... Aqui, aí. Agora vai dar certo. Vamos ver aqui. Pessoal, reforçando aqui, a gente está na nossa temática hoje, falando de salvação. Está aí o nosso tema, né? Colocamos aqui as perguntas, a temática. A gente agora tem sempre uma parte prática, né? Onde a gente analisa aspectos relacionados ao tema geral do dia, né? E hoje, nesse tema a respeito de salvação, há diversas atitudes que a gente pode colocar, que a gente pode tomar, que a gente pode mudar na nossa vida, em relação especialmente à nossa decisão diária e ao nosso relacionamento com Cristo, né? Conhecendo mais sobre a salvação, conhecendo mais sobre o plano de salvação, o que é que nós podemos fazer. Muito bom. Está aí, Adriano. Bem-vindo, Adriano. Beleza? Tudo bem, Raul? Vem a pergunta agora, né? E agora? E agora? Está aí na tela. O que a gente faz? Então... Quais as dicas aí para nós, meu amigo? Bom, primeiro parabenizar vocês aí pela iniciativa do estudo bíblico, né? Enquanto o pastor e vocês falavam, e meditavam, fiquei pensando aqui em alguns pensamentos paralelos que eu queria apresentar para vocês, que eu acho que envolvem a questão da salvação. primeiro, são paralelos, assim, o que o mundo fala e o que a Bíblia diz, né? Bom, a gente vive num mundo que diz assim para você, jovem, você pode, você consegue, você é o cara, você consegue passar por cima de tudo e por cima de todos. Você consegue. A Bíblia diz simplesmente assim, que sem Deus a gente não consegue fazer nada. Mas, tudo podemos naquele que nos fortalece, né? Isso mesmo. Então, o mundo apresenta para você uma ideia de que você pode tudo. Eu fico pensando, se você pode tudo, para que você quer salvação? Isso. Salvação para quê, né? Não é? Exato. Esse é um ponto. O segundo ponto é, vivemos num mundo que tenta convencer você a todo tempo que não há certo ou errado. Certo ou errado, acabou. O que é certo para mim pode não ser para você e vice-versa. Ora, se não tem certo nem errado, se você pode tudo, então, não tem pecado. Se não tem pecado, para que você vai se salvar? Tem salvação. Salvar do quê? A Bíblia diz, como o pastor Lucas falou, que em pecado concebeu minha mãe. Eu nasci em pecado, não é isso? Nasci com essa mancha, né? Outro ponto. A gente vive num mundo que tenta dizer para você e para mim que ser livre é fazer tudo o que você quiser a hora que você quiser do jeito que você quiser. Salomão já deu a dica, né? Olha, tudo o que meus olhos quiseram na vida eu tive. Eu tive poder, eu tive prestígio, eu tive tudo. E olha, isso tudo é correr atrás do vento. A Bíblia diz. Então, para eles, ser livre é fazer tudo o que você quiser a hora que você quiser do jeito que você quiser, né? E liberdade para o mundo é isso. Mas para a Bíblia, a Bíblia diz que, lá em 2 Coríntios 3,18, que o Senhor é Espírito. E aonde mora o Espírito do Senhor, nesse lugar, habita a liberdade. Olha a liberdade que a Bíblia fala que tem, que é totalmente diferente da liberdade que o mundo fala que é, né? E se você tem liberdade total, para que essa aqui é a salvação? Né? A Bíblia diz que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. Porque as coisas espirituais se descanem espiritualmente. Então, se você não tiver seus olhos abertos pelo Espírito, você não vai desejar ser salvo. E aqui tem uma coisa que incomoda, uma ideia, assim, bastante antitética, né? Salvação implica perdição. Se existem aqueles que serão salvos, necessariamente, há aqueles que serão ou que estarão perdidos. Concorda? Há os que vão morrer eternamente porque serão salvos e há aqueles que vão morrer eternamente porque serão perdidos. não é isso? Exatamente. E no mundo que diz pra você que quando você morre e você não morre, exatamente, você reencarna, você é eterno, pra que essa aqui é a salvação? A Bíblia diz que é o homem estar ordenado viver uma só vez e depois disso vem o juízo. Ponto. Não existe vida depois da morte, essa como se tem, né? Conscientemente. E por fim, o mundo diz pra você que crer que você que crer é no que você puder ver, no que você puder provar. E a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Então, se eu só devo crer no que eu puder provar, pra que eu quero ser salvo? Se eu não tiver a ordem do Espírito Santo, por que eu vou querer ser salvo? A gente já salva o do pecado. E aqui, acho que é um ponto importante. Salvação é a solução de Deus pro problema do pecado. e o pecado separa a gente de Deus. E o homem natural, ele não percebe isso e não sabe disso. Mas se você tá estudando a Bíblia aqui e agora, se você deseja batizar, se você deseja ser Jesus, é sinal de que o Espírito Santo tá tocando no seu coração. Tá abrindo os seus olhos pra você enxerga essas coisas. Porque se Deus não se enxergar lá a você, como que você vai conhecê-lo? Deus é transcendente, Ele tá acima de tudo, né? Então, salvação, pessoal, é a solução de Deus pro pecado. Nós todos ficamos e todos morreríamos. Cristo veio aqui na terra, viveu a vida perfeita, sem pecado, pra resgatar o direito à salvação. À medida que você se salva, você aceita isso, você se salva. Porque tem muita gente aí fora que fala que qual é a narrativa do mundo? Que salvação, que nada. Você vai evoluindo, você vai melhorando, você vai desenvolvendo. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que esse mundo terá um fim, que Cristo vai voltar e vai levar pra vivermos coisas que o coração não imaginou, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. A gente não tem ideia da maravilha que vai ser morar com Deus. Mas nós vamos morar com Deus no céu. Por quê? Porque fomos salvos em Cristo Jesus. Eu quero conclamar a você, quero apelar pra você, pra que você aceite Cristo no seu coração. Aceite mesmo. Aceite de forma formal mesmo. Que você leia a Bíblia, que você estude. a Bíblia contém um plano de Deus. Oi, Cláudia, tudo bem? Que bom que você está aqui. A Bíblia contém o plano de Deus pra você e o plano de Deus pra você é salvar você. Mas haverá pessoas que não vão se salvar, entendeu? Fica claro isso. Deus é suficientemente honesto pra dizer pra você isso. Mas Ele quer que todo mundo se salve, Ele não quer que ninguém se perca. Mas Ele não pode atuar, Ele não pode obrigar ninguém a se salvar. Então eu queria fazer um apelo pra você aceitar a Jesus como seu salvador pessoal. Ele vê aqui viver uma vida sem pecado, uma vida imaculada pra que você pudesse ter vida eterna. É isso, Romel. Muito bom. A gente possa então crer de verdade, entender que precisamos dessa salvação e aceitá-la. Preparo até um apeluzinho à decisão. Creio que Jesus morreu por mim e o aceito como meu único salvador. Entrego-lhe a minha vida e o meu coração. Que essa seja a decisão de cada um de nós, de todos que estiverem assistindo, tanto agora quanto depois, nas várias versões que esse estudo vai ficar disponibilizado. E eu acho que a gente pode orar, né, Adriano? Pedindo por essa decisão dos nossos amigos e agradecendo a Deus por esse plano especial de salvação. Pode orar. Isso mesmo. Vou orar então. Querido Deus, nós te louvamos pelo teu amor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de te conhecer. Obrigado porque o Senhor se manifestou a nós para que nós pudéssemos entender o que está além dos olhos, o que está além da razão limitada humana. Muito obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos da fé para que nós pudéssemos enxergar a ti e teu plano de salvação para a gente. Nós não podemos e não conseguimos nos salvar por nós mesmos, mas aceitando a Cristo como nosso substituto, a Bíblia ensina que nós temos salvação. E eu queria orar agora em favor das pessoas que estão aqui nessa live ouvindo a gente. Que elas já aceitaram a Cristo, que elas renovem seu compromisso e a sua aceitação uma vez mais todos os dias. Porque a salvação acontece todo dia da pessoa de Cristo. E se aqueles ainda que não aceitaram a Cristo e o batismo, que tu possas abençoá-los, abrir os seus olhos para que eles vejam os ouvidos para que eles ouçam a tua palavra e que haja salvação a todos que estão aqui agora. te pedimos tudo por Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Valeu, Adriano. Obrigadão. Valeu, cara. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Na quinta-feira estamos de volta. O tema será sobre o perdão. Beleza? Valeu, galera. Boa noite. Quinta-feira. Tchau, tchau. Quinta-feira. 19h30. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.